1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, nós continuamos com o tema, nova natureza em Cristo, creio que hoje Deus vai falar bastante conosco, já falou através do louvor do pastor geral, diz ali irmãos, porque o que se une com o Senhor é o mesmo Espírito, sentes queridos irmãos, queridos irmãos, desde a queda de Adão e Eva, o homem vive pelo que vê, e pelo que sente, seus sentimentos são baseados na sua memória, o que ele já viveu até aqui, tudo o que ele já viveu até aqui, cria sentimentos, então o homem, caído na sua condição humana, ele vive pelo que vê, e pelo que sente, o Senhor quer nos ensinar um estilo de vida, viver pela fé, e isto, é plenamente possível que o Espírito Santo vai habitar em nós, agora, o Senhor quer que nós, consideremos, aquilo que a Bíblia diz, Romano 6,11 diz, considerai-vos, considerar é o seguinte, a Bíblia diz que você é, em Cristo, então você é, durante muito tempo, você se acostumou, a dizer que você é o que você sente, baseado no que você já viveu até aqui, você tem um conceito de você mesmo, baseado no seu desempenho, na sua conta bancária, nas suas falhas e fraquezas, é assim que o homem se avalia, mas agora, Deus vai nos transformar, aquilo que Adão e Eva perdeu, é mais semelhança, vai ser devolvido ao contemplar, se relacionar e concordar, quero falar sobre concordância, é muito importante, irmãos, nós concordarmos com Deus, ainda que nós sintamos o contrário, nossos sentimentos não são guias seguros, quem é a verdade? É a palavra de Deus, o que nós estamos vendo, é apenas parte, mas Deus é a verdade, peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, em Cristo, seus sentimentos vão gritar, não é não, seu desempenho atual vai dizer, não é não, tudo isto, irmãos, o inimigo se aproveitou desde a queda, que o homem se separou de Deus, o inimigo torceu a percepção, lembra que ele falou, se você pecar, seus olhos serão abertos? O homem percebe tudo de forma errada, tanto que ele teve medo de Deus e se escondeu, e o que Deus fez na sequência? Foi lá, fez promessa, colocou uma roupa nele e disse que enviaria o Messias para salvar, veja que coisa tremenda, olha de quem eles estavam com medo, o que vemos então nesse versículo que nós nos unimos ao Senhor, somos um só com Ele no Espírito, mas a nossa alma ainda é muito imperfeita, nosso corpo ainda não foi glorificado, e o Senhor quer nos ensinar agora a viver pela fé, que à medida que você começa a meditar, e concordar, a ponto de assumir, Abraão concordou quando Deus diz, você é pai de uma multidão, ele concordou, e ele disse, tá bom, e ele assumiu isso, se Deus está falando, ele é mais sábio do que eu, amém? Sou pai de uma multidão, ele concordou e confessou, isso abriu para Deus confirmar, a fé que crê no coração e diz na boca, Marcos 11, 23 e 24, será confirmada por Deus, agora, o diabo vai tentar dizer o quê? você é o que você está sentindo, o que você está vivendo, aqui está uma guerra de conceito, amém? Sofismes, Deus procurando nos convencer, que nós somos em Cristo, uma nova criatura, para isso nós precisamos crer, reconhecer e confessar isso, sem ver, sem sentir por um tempo, que guerra aí irmãos, quem crê que você já venceu esta guerra? e o diabo pega pesado, está vendo? está sentindo? olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, mas nós não vivemos por vista, vivemos por fé, segundo a Coríntios 5, 7, durante muito tempo, o inimigo colocou conceitos, você é fraco, você é burro, você não consegue, durante muito tempo, nós fomos escravos, quando nós tínhamos certos sentimentos ruins, nós cedíamos a ele, não tínhamos força, nós éramos escravos, mas Jesus entrou em nós, e nos fez livres, hoje nós somos mais fortes, que a nossa carne, mas muitas vezes, não sabemos disso, aqui está o grande problema, não é falta de recurso, precisamos renovar a nossa mente, para saber, reconhecer e confessar, que somos mais fortes, que o gigante que vem contra nós, Jesus na cruz, não venceu algumas coisas, ele venceu tudo, certo? até o domínio do pecado, ele venceu, quando nós renovamos a nossa mente, amados, que milagre tremendo, e começamos a crer, a concordar, aí terrabou, e confessar a palavra de Deus, isso fará com que a semente germine, crer, concordar e confessar por um tempo, quanto bullying que Abraão sentiu, como é teu nome? Deus falou que eu sou pai de uma multidão, quantos você tem? 99, quantos filhos você tem? por enquanto nenhum, mas se você é pai de uma multidão, eu sou, você consegue declarar, que o que a Bíblia diz, você realmente é? então você é sábio, o que vai tirar você das trevas, é essa luz aqui, se você se agarrar a ela, alimentar a sua visão, crer e confessar, Deus fará com que frutifique, aqui está dizendo que eu, e o Senhor, você e o Senhor, é um só, tudo aquilo que o Senhor pode, você pode, nele, que diz Filipenses 4, tudo eu posso, naquele que me fortalece, aonde que está o Senhor? está no Senhor, passou, mas eu não consigo ser mais forte do que eu, sabe qual que é o impedimento, para Deus, curar uma pessoa? sabe qual é o impedimento, para Deus, libertar uma pessoa? nenhum, o único impedimento, é, fazer com que a pessoa, entenda, que não há impedimento, Jesus te libertou, você é livre, você precisa entender isso, porque o dia que você entender, que você é livre, o teu desempenho muda, o teu desempenho, vai mudar, depois que você entender, quem você realmente é, Deus está dizendo, que nós, e o Senhor, somos um só no Espírito, suas sensações, vão dizer o contrário, teu desempenho atual, vai dizer o contrário, aí você vai ter que escolher, viver por vista, ou viver por fé, o nosso exemplo, quem é amados? Senhor Jesus Cristo, é o nosso exemplo, vamos ver o que ele diz, em Mateus 8, 7, Jesus lhe disse, eu irei, e lhe darei saúde, uma tradução melhor, ele diz assim, eu irei curá-lo, Jesus não disse assim, eu vou te fazer uma oração com açúcar, vai ver se você dá uma melhorada, ele não disse, eu vou tentar ver se quem sabe, talvez, ele sabia que ele, o pai era um, e ele vivia como ele, o pai era um, amém amados? Jesus não veio como Deus, sendo Deus, se fez homem, e ele disse, porque o pai está comigo, e o pai diz que está comigo, então eu vou agir como o pai está comigo, e vou falar como que o pai está comigo, amém? Ainda que pareça que o pai não está comigo, tem dias irmãos, que parece que o senhor não está conosco, mas o Salmo 23, versículo 6, certamente a sua bondade será comigo, todos os dias, o último versículo de Mateus, capítulo 28, 20, está escrito assim, eis que estarei convosco todos os dias, mas tem dia que o nosso sentimento diz, não estou sentindo Deus, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que Deus está longe, agora você vai escolher viver pelo que você sente, parece, ou você vai viver pela palavra de Deus, o homem viverá, Mateus 4, 4, e toda, se você não tem a palavra na hora da batalha, e você não tem a espada, o gigante ri de você, Jesus disse, eu vou lá e vou curá-lo, Jesus, jamais fez separação, ele nunca disse assim, o pai está lá, eu estou aqui, ninguém vem ao pai, se não por mim, ele dizia que ele e o pai são, amém, não uma única pessoa, mas uma unidade no Espírito, porque o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa, existe a trindade, são um só Deus, são três pessoas, o pai não é o filho, o filho não é o Espírito Santo, cada um é uma pessoa, tanto que no batismo, o pai falou lá do céu, o Espírito Santo é um amado filho, e o Espírito Santo veio, veio rápido como uma pomba, e Jesus estava na água se batizando, são três pessoas, mas é um só Deus, vai entender, não dá para entender, como que você vai colocar um copo inteiro, colocar o oceano inteiro dentro de um copo, você não pode entender Deus, mas você crê que ele é, assim como diz na Bíblia, 2 Coríntios 13,13, o que que diz? Isso lá em 2 Coríntios 13,13, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, seja com o vosso coração, se a Bíblia afirma, nós cremos, mas se você tentar entender, você vai para a árvore do conhecimento, do bem e do mal, aquilo que você não entende, você crê mesmo assim, se você tentar entender, você estraga, Silvano, você pode levar esse computador para mim, consertar? Posso sim, eu entendo, eu já trago ele para você semana que vem, mas como você vai fazer? Como é que você faz? Eu tenho que entender, não, você não precisa entender, só entrega para mim, eu conserto, Silvano, como é que está aí? O que você está fazendo? Mas como é que funciona? Qual o fusível? Como é que você funciona? Como é que funciona? Me explica aqui, passa aí, não precisa, apenas confia em mim, entrega, confia, ou mais eu faço. O grande problema é que o diabo tem vantagem nesse problema, ele vem dizendo com sensações, impressões, e demonstrando gigantes e muralhas que ninguém pode derrubar, ele trabalha assim, você não consegue, está vendo? E ele faz parecer que você não consegue mesmo, e ele faz parecer que Deus está longe mesmo, e ele faz parecer que você é mais forte mesmo, aí você só tem uma coisa irmãos, o que diz Isaías? Quando você andar em trevas e não tiver luz alguma, firme-se na palavra do Senhor, muitas vezes a única coisa que você vai ter, é a palavra de Deus, Paulo ia ser morto por Nero, e escreve essa última carta, segundo Timóteo, e ele escreve, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ele estava sentindo alegria? Não, ele estava pela fé se alegrando no Senhor, regozijai-vos é decidir se alegrar, quando você está se sentindo triste, no Salmo 56, versículo 3, diz assim, no dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor, guerra, mas a alma está muito precária, certo? Não guia confiável, quando a pessoa está em depressão, o que que ela fala? Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu vou me treinar no quarto escuro, eu não é irmãos? Sabe o que ela mais precisa? A Bíblia diz em Provérbios 18, que aquele que se isola não é sábio, ela precisa estar no meio das braças, para se aquecer, ela precisa estar no meio de pessoas ungidas, e sábias, para quebrar com a unção, aquele julgo que está sobre ela, o que ela precisa, é ir para o meio da unção, e o que que ela faz? Ela se isola, porque o inimigo isola, para matá-la, então, todo o sentimento dela, é enganoso, todo o pensamento dela, é equivocado, ou seja, quando a pessoa está afetada, pelo espírito do erro, todas as decisões dela, são o contrário, do que ela devia fazer, quando, Deus abençoou, Jacó, e Isaú, foi fazer pirraça, é? O pai não quer casar com a mulher do mundo? Vou casar com a mulher do mundo, vou fazer pirraça, e aí, todas as decisões que ele tomou, só deu tudo errado, porque quando a gente está chateado, quando a gente está triste, as nossas decisões, são afetadas, por esta tristeza, e aí, isso não é um guia seguro, por isso que é importante, quando você está mal, você não consultar, os seus sentimentos, mas você consultar, uma pessoa que está fora de você, cheia do espírito, que ela vai falar, porque ela está guiada pelo espírito, e não por aquelas vozes, aquelas sensações, geralmente, confiamos demais, nos nossos sentimentos, confiamos nas impressões, nas circunstâncias, na aparência dos fatos, e o Senhor quer fazer um milagre, que nós venhamos a crer, no que ele diz, independente, do que o médico diz, do que a conta bancária diz, do que o patrão diz, do que a crise diz, você viverá, pela palavra de Deus, e se Deus diz, que você e ele é um só, e que você pode, sem começar a renovar a tua mente, medita nisso, peraí, eu sou um com Deus, ele disse que eu posso, ele disse que nunca vai me deixar, nem me desamparar, quer saber de uma coisa, esse sentimento é uma mentira, quer saber de uma coisa, esse desejo é uma mentira, o diabo mente, por sensações, impressões, vozes, opiniões, pontos de vistas, e a única verdade, que nós temos irmãos, é a palavra e o Espírito, e pessoas, cheias do Espírito, quando abrirem a boca, dirão, está escrito, não eu acho, a minha opinião, um anjo me falou, não, queridos, que maravilha, aqui está a porta da entrada, tira essas complexidades, pastor, olhe para mim, eu estou me sentindo meio mortinha, irmã, como fazer assim? Ignore o que você está sentindo, ignore o que você está sentindo, vasculhe lá no teu arquivo, um versículo que você ouviu, numa escola dominical, há 14 anos atrás, que diz o contrário do que você está sentindo, agarre nessa palavra, e ela vai tirar dessa situação, e aí daquele que não tiver a palavra, né irmão? Esta é a arma que nós temos, aqui tem resposta e solução para tudo, então Jesus disse, eu vou lá curá-lo, vamos ver em João 14,10, Jesus disse assim, não sou eu que faço as obras, mas o meu pai que está comigo, peraí, lá em Mateus 8,7, ele diz, vou lá curá-lo, agora ele diz, não sou eu que faço o seu pai, porque ele sabia que o pai, ele era um só, não há divisão, Jesus não separava ele do pai, eu te pergunto, Jesus é saudável ou doente? Jesus é próspero ou endividado? Jesus vence o pecado, ou ele é vencido pelo pecado? Você precisa entender, quem você é em Cristo, quem em Cristo é em você, e quando você entender, quem é Cristo, quem você é em Cristo, quem Cristo é em você, você vai começar a pensar, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou cheio do Espírito Santo, porque assim que Cristo é em mim, e assim que eu sou em Cristo, o resto, tudo mentira, tudo mentira, faraó disse assim, quem é Deus, não conhece Deus, e não deixaria o povo ir, mentira, você não tem esse poder, Deus disse, Deus faz, e vem as dez pragas, e faraó diz, vai, 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 leva ouro com você, isso que está tentando segurar, por um tempo, está sendo atormentado, você continua buscando, este mal diz, não, não, como faraó, faraó no trono, mostra aquela onipotência do diabo, aparente, não, não, não vai sarar, não vai arrumar emprego, não vai largar esse pecado, não, mas se você continuar renovando a sua mente, e buscando o Senhor, ele vai começar a ser atormentado, resistir ao diabo, e ele, fugirá, vai chegar uma hora, em que ele vai procurar outro corpo, por outro corpo, que esse corpo não me pertence, porque fica difícil, com tanta resistência, ele gosta de não ter resistência, passou o Andrew Oman, que falou que, ele estava passando um mundo tão grande, que ele esperou a família dormir, para ele ir para o quarto, e fazer uma reunião de lamentação com Deus, ele falou que ele sentiu, que a sala estava tão pesada, que todos os dêmonos do inferno, vieram naquela região, para ouvir os lamentos dele, as queixas e as lágrimas, como ele se sentia miserável, coitadinho, vítima, todo mundo era feliz, menos ele, e ele, ele, ele ia começar a chorar, e sem querer, ele bateu o amor na Bíblia, e caiu em Galatas 5,22, o fruto do Espírito, é paz, amor, alegria, que quente, é o capeta, se a alegria do Senhor, é a nossa força, a tristeza do capeta, é a nossa fraqueza, nessa noite, irmãos, há dois altares, duas mesas, e o Senhor manda você fazer uma escolha, parece loucura, mas se você for de Deus, você vai fazer uma escolha, sabe, o caminho da vida e da morte, a gente retira, noventa e nove vírgula nove, escolhe, caminho largo, porque dá um certo alívio, descer da cruz, irmãos, você está lá na cruz, sangrando lá, ai que desconfortável, descer da cruz, dá um certo alívio, foi o que disseram, descer da cruz, irmãos, está passando uma luta, você chuta o balde, você xinga, você reclama, você murmura, você coloca a culpa no governo, ah, se abafem, dá um certo alívio, mas você se contamina, porque Deus quer que você confie, sofra calado, abençoe as autoridades, então esse é o caminho da fé, mas o caminho da carne é o que? Murmuração, reclamação, chutar o balde, virar a mesa, quando você é tentado, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém aqui da igreja, vai lá e peca, dá um certo alívio, mas você se contamina, mas para permanecer na cruz, você continua com a autoridade, se você desce da cruz, você pega a autoridade, se você é provocado, você pega tudo os pôs daquela pessoa, você desenterra cadáver de 14 anos atrás, e lá está pedorendo assim, você desenterra tudo o pôs do passado daquela pessoa, e fala, ah é, é, está com aquela pessoa, mas é isso, e você lembra que aquilo e aquilo lá, e papapai, e joga tudo a pessoa, você tinha aquela caveira assim, você fala, está vendo? Viu? Dá um certo alívio, não dá? Não dá? Agora perdoar, sofrer calado, deixar que Deus vingue você, o caminho de Deus parece loucura aos que se perdem, mas para nós é o poder de Deus, o caminho de Deus é rejeitado por 99,9, eu louvo a Deus pelo remanescente, você faz parte de uma minoria dos 300 de Gideão, que vale mais que os 32 mil covardes, você é daquele que diz, não, se a palavra diz, eu creio como uma criança, chega uma criança e fala assim, amanhã o pai vai te dar um caminhão, ela sai para todo mundo, vai para o caminhão, vai para o caminhão, acredita ou não é? Nem quer saber, mas será que tem esse dinheiro na conta? Será que ele vai parcelar? Será que ele não muda de ideia? Não, ela acredita. Numa pessoa que é falha, e Deus diz assim, que nos livrou, que nos curou, nos libertou, e nós ficamos, será? Meu corpo está falando que eu estou doente, médico falou que eu vou morrer, agora você escolhe qual voz você vai seguir, Isaías 53,4 diz, pelas suas pisaduras você já foi curado, unir-se a palavra, agarrar-se a palavra, é ter raiz em si mesmo, se você não cria raiz, e você não se alimenta, do amor de Deus, Efésios 3 diz que, quando você está enraizado, e percebe a largura, o comprimento, a profundidade, do amor, e você extrai o amor de Deus, aí a fé brota, e o medo sai, mas se você não meditar, no grande amor de Deus, você vai meditar no problema, Salmo 107,40, aquele que for sábio, meditará demoradamente, no grande amor de Deus, sabe o que a pessoa medita? No que falaram, no que fizeram, no que deram, no que não deram, no que eu tenho, no que não tenho, no que eu perdi, no que aconteceu, no que aconteceu, qual foi a última vez, que você meditou, mas Deus me ama, Deus está comigo, esta é a mola propulsora, que faz, você avançar, com tudo andando errado, quando o Davi, tem a sua cidade incendiada, e sua família roubada, ele diz, mas Deus, me ama, Deus está comigo, se tudo estiver desmoronando, e você disser, mas Deus me ama, Deus está comigo, e ele habita em mim, eu sou mais forte que isso, se você não pensar assim, meu amado, o que vai te derrubar, não é o gigante, as tuas emoções, você pega um revólver, brinquedo, a pessoa morre, é do coração, nem chegou a bala ali, as pessoas morrem, é do coração, assim que imaginando, e se eu virar o mendigo, e ficar na rua, elas morrem, por antecipação, e se essa espinha, virar um tumor, e cair toda a minha cara, e eu ficar gritando, criatividade, mil, quem colocou essa criatividade, o capeta, foi ele irmão, foi ele que cria, essas imagens, se está ruim, pode piorar, é o capeta que coloca isso, porque Jeremias 29,11, diz assim, eu tenho um final feliz, para você, conforme está no teu coração, Jeremias 29,11, precisamos, de um milagre, aqui e aqui, porque aqui, já está tudo resolvido, ouvido, é na mente, e no coração, porque se você, vê o que Deus vê, o gigante, vai cair nessa noite, se você, vê o que Deus vê, você vai falar, como Jesus falava, Jesus olhou, para o túmulo de Lázaro, e Deus falou com ele, filho, agora, esse povo, vai se converter, você vai ser glorificado, vai ser glorificado, ele falou, pai, eu te agradeço, estou falando alto, aqui não é que eu sou fariseu, não, é só para eles crerem, eu sempre oro baixinho, mas agora, eu estou orando, pai, para que eles saibam, que o senhor me enviou, e quando eles crerem, que o senhor me enviou, eles vão ser salvos, então, por isso que eu estou falando, que o senhor é alto, viu, obrigado por ter me ouvido, pai, Lázaro, Lázaro, sai para fora, ele disse assim, eu sei, que tu sempre, me ouves, ele falou isso, quando? Antes de Lázaro sair, é fácil dizer, se eu me ouvi, depois que Lázaro já saiu, irmão, me dá o microfone, irmão, quer dar um testemunho, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é fácil falar, eu quero ver, Lázaro está lá, podre, fedendo, e falar assim, obrigado por que o senhor me ouviu, Jesus está indo para a cruz, irmão, como é que ele está se sentindo? Dolorido, e sabe o que ele diz em João 16, 33? Não tenha medo, tenha bom ânimo, eu já venci o mundo, ele nem tinha passado pela cruz, ele não deixou as emoções dele prevalecer, você sabe o que derruba as pessoas, irmãos? A forma como reagimos, você deixa a tua carne falar, e ela diz, todo mundo é feliz, menos você, não é? depois de todo o bem que você fez, olha a sua paga, não, você não merecia isso, como você está sofrendo, não é? Parece um bom amigo falando, mas na verdade é o capeta, João 10,30 diz assim, eu e o pai somos um, irmãos, quando você, ver que nada que cabe em Cristo, não é você, a sua carne, e nada que não cabe em Cristo, não tem nada a ver com você, pobreza não tem nada a ver com você, divino não tem nada a ver com você, vício não tem nada a ver com você, fraqueza não tem nada a ver com você, depressão não tem nada a ver com você, inferno não tem nada a ver com você, coordenação não tem nada a ver com você, burrice não tem nada a ver com você, urucubaca não tem nada a ver com você, quando você começar a entender que só o que está em Cristo é que é que está em você, que é você em Cristo, em você e Cristo é um só, no Espírito. Um dia você se levanta e o céu está preto e branco. Aí o anjo fala assim, é Cris. Não deu para acender tudo, pintar de azul, a tinta está muito cara e o pai fala, Cris. Deus está em crise, irmãos. Deus, ele se ri para a crise. No tempo da crise, ele fez Isaac colher cem vezes mais. Se Deus está com você, mil infelizmente, dez mil, porque não está em Cristo. Mas você, é a vontade de Deus que vai acontecer. Muitos estão morrendo nessa doença que você teve. Eles morreram, mas você não morre porque você tem a fé que Deus pode curar. Para finalizar, João 17, 22. Jesus ora e diz, Pai, eu oro para que como nós somos um, ele seja um. Só pode ser um no Espírito, irmãos. Porque se um está na carne, o outro está no Espírito, não tem unidade. Água e óleo se misturam. O Espírito diz assim, em nome de Jesus, o carnal diz assim, está querendo mandar em Deus? Olha o carnal. Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora. Os fariseus dizem assim, olha lá. Deus é bom. O homem carnal não discerne o espiritual. Porque ele está na frequência do engano. Então, ele discerne da forma como o inimigo mostra. Mas o homem espiritual, ele discerne, eu sou um com o Senhor, isso não é soberba. Ele me enviou como embaixador celestial, eu sou o corpo de Cristo e ser humilde é dizer, eu sou um com o Senhor para a glória dEle. Ser humilde é dizer, eu sou o que Cristo diz que eu sou, eu posso o que Cristo diz que eu posso, eu tenho o que Cristo diz que eu tenho, eu faço o que Cristo diz que eu faço para a glória dEle. Nessa noite, amados, essa palavra tem aguarido em nosso coração. Sabe, ninguém pode dormir por você. Nem almoçar por você. Nem tomar banho por você. Tem coisa que só você pode fazer. Faça bem a tua alma. Alimente e esclareça a sua fé. Enquanto o mundo está ouvindo a mentira, programações corrompidas, você está ouvindo a verdade, como o Salmo I, a água limpa está passando. Eu sei que isso parece fanatismo, eu sei que isso parece perda de tempo, mas aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com alegria colhendo os seus feijos. Parece perda de tempo, você vem na igreja, está endividado, está doendo, está tudo errado, e às vezes você vem para a igreja, aí que piora mais, vem mais luta, está indo ao capítulo e fala, agora eu tenho que fazer ele se animar, porque se ele continuar, ele vai ser abençoado, aí vem luta, vem prova, aí que a coisa fica mais feia, para ver se você é covarde, ou se você é valente. Você não é daqueles que retrocedem, amém? Perseverem. Porque quando você honra o Senhor, aqui, sem entender nada, sem ver nada, lá na frente Deus vai te honrar. Você semeia honra, irmãos? Como Abraão semeu honra, dizendo, eu sou pai de uma multidão. quando ele não tinha nenhum filho. Comece a dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que que a Bíblia diz? Mostre para mim um versículo, por favor, que Deus diz assim, você é um endividado, desempregado, incapacitado de pagar suas contas. Mostre para mim o versículo, que eu vou começar a repeti-lo, por favor. Mostre para mim. Mostre para mim o versículo, o Novo Testamento diz assim, você é doente, infelizmente, isso é uma benção de Deus, para o teu corpo, aceite, porque Deus está tratando e te dando uma vitória e essa doença é uma benção de Deus. Mostre o versículo, por favor. Mostre o versículo, diz assim, infelizmente, esse pecado é mais forte que você, a carne é fraca, aceite, Deus te ama, continue pecando, porque afinal de contas, você não consegue largar isso. Mostre para mim, isso é mentira do diabo. Você é livre, você precisa descobrir que você foi tirado das estrelas. Você foi tirado do Império das Estrelas, e foi colocado assentado nas regiões celestiais. Se você souber, irmãos, quem você é, se seus olhos forem abertos, a tua linguagem vai mudar. E quando você falar, tudo o que você disser será, porque aquele que fala com fé, ele fala no Espírito, a palavra de Deus é Espírito. Como se eu cair em pé, o que eu não falei, o Senhor vai falar no seu coração, indo para casa, dormindo, venha para frente, nós queremos orar juntos. Obrigado. Obrigado.